Olá rapaziada, nossos amigos, este automodelo vai para o Fábio, da cidade de Mutum, em Minas Gerais. Trata-se do automodelo 1-10 Pickup SH18 Nitro 4x4 RTR 2.4 GHz, duas velocidades, verde. Verde, mas uma boa parte da bolha está na cor amarela, então é verde com amarelo, com alguns detalhes em laranja, um tanto avermelhado. Aqui na traseira, esses detalhes em azul, que dá um visual arrojado. E preto e branco. Este automodelo vai com os acessórios que são os seguintes. Rádio, controle remoto, 2.4 GHz, padrão GT, digital, bastante usado em modelismo no mundo inteiro. Preto com detalhes em laranja, ótima combinação, dá um visual esportivo. Vai com esta etiqueta de identificação. Você vai observar esta etiqueta em diversos pontos do automodelo e nos acessórios. E esta etiqueta, por favor, não retire, não arranque, não dobre, não rasgue, não rasure, não destrua. Pois ela identifica o produto e está aí por questão de segurança e garantia. Identificação do controle remoto aqui, a numeração, H405-8806. Essa é a base, onde inclusive está a caixa de pilhas, onde você vai colocar as pilhas que vai alimentar o controle remoto. Inclusive, lembrando que o automodelo é completo, faltando somente combustível nitro e as pilhas para o controle remoto e para o receptor do automodelo. Portanto, faltam dois itens, combustível e pilha. O combustível correto para este automodelo é o nitro 20% com 12% de óleo. É a recomendação de fábrica. E a gente indica a marca Byron, que é uma marca, uma das melhores, que não costuma dar problema. Quanto a pilhas, é melhor você usar pilha recarregável, porque se for pilha comum, você vai precisar comprar pilha toda hora e vai gastar mais dinheiro. As pilhas da Sony, recarregáveis, estão entre as melhores do mercado. Na hora de comprar, é meio salgado. Elas são bem caras, né? Mas, vão te garantir pilhas para usar durante 5, 10 anos sem se incomodar. Milhares de recargas, né? É pilha comum, tipo AA. Chave cruz grande, chave cruz pequena. Chave de fenda, chave Philips. Recipiente de combustível, que você vai utilizar para transportar o combustível. E esse bico facilita na hora de abastecer. Você coloca ele direto na boca do tanque e evita respingos, né? Que poderia sujar ou manchar o automodelo. Vai o manual. Esse manual, por favor, guarde com cuidado, não perca. Coloque no local seguro, porque você pode precisar dele. Quando você resolver comprar alguma peça de reposição, você vai precisar do manual para identificar a peça, o número e o nome da peça. Caso contrário, fica bem difícil você localizar a peça que você está precisando sem saber como identificar. Seja pelo número ou seja pela descrição. Então, é importante guardar o manual que apresenta a referência numérica de todas as peças do automodelo. Isso aqui é um jumper, é um dispositivo que você só vai utilizar se um dia você trocar de controle remoto ou de receptor. Como o controle remoto já está sintonizado com o carro, você não vai precisar utilizar esse jumper por enquanto. Mas guarde com cuidado, que mais cedo ou mais tarde você pode vir a precisar. Por exemplo, se você decidir trocar de controle remoto ou trocar de receptor, vai utilizar esse jumper para fazer a sintonia, a bindagem entre uma coisa e outra. Esse mais comprido aqui é um caninho, é um canudinho, podemos chamar assim. Você vai colocar o fio da antena dentro desse cano, esse caninho. E ele vai auxiliar para manter o fio da antena na posição vertical, que é a posição correta do sistema 2.4 GHz. Você tem aqui o aquecedor de vela e o carregador do aquecedor de vela. Para carregar você vai acoplar esse plug do aquecedor de vela no bico, é, esse plug do carregador, aqui no bico do aquecedor de vela. Então, esse plug vai dentro desse bico aqui. Só que primeiro você tem que apertar esse gatilho. No momento que você aperta o gatilho, sai um encaixe daqui de dentro, e daí sim você consegue acoplar o bico do carregador. Confira, por favor, a voltagem na instalação elétrica da sua casa, na rede elétrica da sua casa, ou do local onde você vai conectar esse carregador, para ver se é compatível. Porque se não for compatível, você não vai conseguir. Primeiro, que... Por exemplo, se for 110, deixa eu ver a voltagem desse carregador. É 220. Então, se você ligar ele no 110, ele não vai ter carga suficiente para carregar o aquecedor de vela. E aí você não deve... Veja só. Se a sua rede elétrica for 110, não tente utilizar o carregador para carregar o aquecedor de vela. Porque você vai danificar o aquecedor de vela. Porque o que acontece? A recomendação de fábrica é que o tempo mínimo de carga no aquecedor de vela é 3 horas e meia. Menos do que isso, a bateria fica viciada. Então, tempo mínimo, 3 horas e meia. Não deixe carregando menos do que 3 horas e meia. Tempo máximo, 4 horas. Por que tempo máximo, 4 horas? Porque se passar de 4 horas, você pode danificar os componentes internos da bateria do aquecedor de vela. Então, vamos fazer o que a fábrica orienta. Tempo mínimo, 3 horas e meia. Tempo máximo, 4 horas. Deixa carregando 4 horas direto. Que aí você vai conseguir obter o pleno potencial do seu aparelho, do seu aquecedor de vela. Mas aí entra a questão que eu estava falando. Se você ligar em uma voltagem menor, o carregador é 220. Se você ligar ele no 110, e tentar carregar o aquecedor de vela com 110, você vai estragar o aquecedor de vela. Porque você vai estar aplicando uma carga menor do que a necessária para ele na carga inicial. Justamente na carga inicial, que é o coração do aparelho. A primeira carga é o coração do aparelho. Precisa ser feita corretamente. Então, obrigatoriamente, só conecte esse carregador em 220. E daí, tempo mínimo de carga é 3 horas e meia. Caso contrário, você vai deixar a bateria viciada. Tempo máximo, 4 horas. Porque se passar de 4 horas, pode danificar os componentes internos da bateria do aquecedor de vela. E não é só este aquecedor de vela. É qualquer modelo, qualquer marca. Você precisa ter essas precauções aí. Por causa da sensibilidade da bateria. Então, aqui está o automodelo. Eu vou tirar a bolha para mostrar a máquina por dentro. Tirei. Você observa que ele tem aqui uma etiqueta de identificação. Essa é a bolha, tá? Bolha do automodelo. Tem aqui a etiqueta de identificação. Mesma coisa. Não retire, não arranque, não rasgue, não rasure, não rabisque, não destrua. Essa etiqueta não molhe. Porque ela identifica o produto e está aí por questão de segurança e garantia. Eu até esqueci de mencionar que o aquecedor de vela tem essa etiqueta também. Que identifica o produto. E o carregador também tem outra etiqueta de identificação. O aquecedor de vela, inclusive, tem um número de identificação aqui. H-405-8806. Pois bem. Vamos ao automodelo. Você observa também essa etiqueta no cabeçote azul do motor. Está ali ela. Próximo da vela, né? Você observa a etiqueta também no chassi. Vamos colocar ele contra a luz para facilitar. Está ali o chassi. Está com uma etiqueta de identificação. Vamos levantar o carro aqui para visualizar melhor. Pronto. Aí no foco de luz ficou mais nítido. E a etiqueta está presente também no escapamento metálico cromado. A maioria dos automodelos do mercado vem com escapamento de plástico. Esse aqui é metálico e cromado. Esportivo. Também está aqui a etiqueta de identificação. Não arranque, não rasgue, não rasure. Não mole, não descrua. Essa etiqueta identifica o produto, né? Como eu falei. E está aí por questão de segurança e garantia. Pois bem. Nessa questão de segurança e garantia e identificação. Você vai observar que o dispositivo de comando de acelerador e freio. O mais conhecido como servo de acelerador e freio. Servo de acelerador e freio. Dois parafusos aqui no lado esquerdo. Do dispositivo. Estão lacrados. Você vê essa faixa de cor branca. É um lacre que recobre dois parafusos de fixação da peça. Esse lacre também, por favor, não retire, não remova, não arranque. Não tente retirar esses parafusos. A mesma coisa acontece aqui no dispositivo de comando de direção. Que faz o comando de direção para a esquerda e direita. É o servo de direção. Observe que ele também possui dois parafusos de fixação lacrados. Bem no centro da imagem. Você vê ali a faixa branca. Que é o lacre sobre dois parafusos de fixação do servo de direção. Mais para frente aqui, deixa eu afastar o puxador da partida, para você poder ver. Aqui você observa que dois parafusos de fixação do motor, está aqui o motor SH18. Cada parafuso com uma ponta de lacre amarela. Um ponto, aliás, um ponto de lacre amarelo. Esses parafusos também não tente retirar. Não retire esse lacre por questão de identificação do produto segurança e garantia. Daí virando, você vai observar no lado direito do motor. Aqui estamos vendo o carro pelo lado direito. Ali você vê que os dois parafusos de fixação no lado direito também estão lacrados. Cada um com um ponto de lacre amarelo. E aqui você tem a caixa de partida. que aciona a partida do motor. E você observa que ela tem um parafuso lacrado. Né? Esse aqui. Que também não deve ser retirado. Daí, virando o carro, para ver a parte de baixo, você tem aqui, você pode observar a suspensão por baixo. Suspensão dianteira. Você está vendo a bandeja de suspensão no lado direito, aqui no lado esquerdo, na dianteira do carro. Dois parafusos de fixação do diferencial, lacrados. Esse lacre também não retire. Por favor, não tente retirar esses parafusos. Descendo aqui, você observa que o chassis é novíssimo, é metálico, com acabamento azul. Intocado, porque o carro é zerinho, né? Aqui tem uma abertura por onde você pode observar o motor, por baixo. E quatro parafusos de fixação do motor, junto ao chassis, estão lacrados. Cada parafuso com um ponto de lacre amarelo. Esse lacre também não retire, por favor. É identificação do produto e é a garantia do produto. E aqui, dois parafusos de fixação do diferencial, traseiro, também lacrados. Bandeja de suspensão inferior, braço superior na traseira, lado direito. E aí você tem o lado esquerdo, tudo montado, prontinho para utilização. Aqui você está vendo os pneus. Pneus, rodas dianteiro, traseiro. Voltando à posição em que estava. Pneus para rodar na terra, na areia e na grama, desde que seja terreno seco. São pneus off-road. Rodas cromadas. Exatamente conforme anunciado. Tanque de combustível já vai com a tampa, com os conectores, com mola e com as mangueiras conectadas. Uma mangueira que vai até o carburador do motor e uma mangueira que vai para o escapamento. Saída para o escapamento. Pois bem, aqui está a caixa onde vão as pilhas. Você vai colocar as pilhas que vão alimentar o sistema elétrico do automodelo. Motor movido a combustão, porém ele precisa de alimentação elétrica para fazer funcionar os dispositivos eletrônicos. Servo de acelerador e freio e servo de direção. Como também o receptor que capta o sinal do controle remoto. Precisa das pilhas para alimentar todo o sistema elétrico. Aqui está o botão liga-desliga. Aciona o sistema elétrico do automodelo. Suspensão dianteira com amortecedores à base de óleo. Para-choque dianteiro aqui. Você vê o diferencial dianteiro. Que é acionado por eixo cardã. E logo aqui atrás você tem o diferencial traseiro. Portanto, tração 4x4. Suspensão traseira também com amortecedores à base de óleo. Torre de amortecedores aqui, tudo colocadinho. Suporte de bolha. Braço superior de suspensão. Tudo colocado, tudo preparado para a utilização. Aqui está a caixa de transmissão, caixa de câmbio de duas marchas. Que é responsável pela troca de marchas. Num primeiro momento, você arranca em primeira marcha. Quando atinge determinada velocidade, ele troca para a segunda marcha automaticamente. Está ali a coroa principal. Vou dar uma mexidinha aqui. Está ali a coroa girando. Tudo certinho. Sistema de freio logo após a caixa de transmissão. Está aí o motor SH18. Esse aqui é o puxador. Que você vai utilizar para dar partida. Você vai puxar para dar partida no motor. Então está aí tudo completo. Filtro de ar com espuma. No lado direito eu vou te mostrar. Filtro de ar já acoplado no carburador. Aqui você já está vendo a agulha da alta. Parafuso da agulha ou agulha de regulagem da alta. Não mexa nesse parafuso. Porque pode desregular o motor. Está ok? Nenhum parafuso do carburador deve ser mexido. A não ser que você tenha conhecimento técnico. Caso contrário, pode desregular o motor. E ele não pega. E se o motor não pega, aí você vai me dizer. Você me mandou um motor com defeito. Mas não. A questão é que é o seguinte. Esses parafusos, essas agulhas do carburador. Por favor, não mexa. Porque se mexer pode tirar da regulagem. Daí você pode ter dificuldade para fazer o motor pegar. Ele já vem regulado de fábrica para funcionar pela primeira vez. Bom, vou colocar a bolha de volta. E eu preciso falar com o nosso caro comprador Fábio. Aqui eu só coloquei a bolha por cima. Depois eu vou fixar ela com os grampinhos. Tenho as presilhas, os grampinhos de fixação. Para não deixar soltar. Deixa eu só colocar os furos aqui que eu não estou achando. Pronto. Só coloquei por cima. Falando sobre a questão do amaciamento do motor. Então, Fábio. Não tente fazer uso desse automodelo. Colocar ele no chão e já sair rodando. Sem que tenha primeiro iniciado e finalizado o amaciamento do motor. Porque o amaciamento do motor é o coração. É a vida desse motor. Se você tentar fazer os normais do carro sem amaciar. Esse motor você pode fazer ele ferver, travar e quebrar. E se isso acontecer você perde a garantia do produto. Por que? Deixa eu explicar. Bom, o fato de você estar assistindo esse vídeo. Indica que você já recebeu a mensagem que eu te passei por e-mail. Com as instruções de uso. Especialmente na parte que diz respeito ao amaciamento do motor. Ou seja, você recebeu um e-mail. A mensagem que eu te mandei por e-mail. Com o link que te levou a esse vídeo que está postado no YouTube. Nessa mesma mensagem está o texto com uma listagem de itens de verificação. Sobre aperto de parafuso, lubrificação, cuidados em geral que se deve ter com o produto. E principalmente, especialmente, esteja atento a parte que trata do amaciamento do motor. Que precisa ser feito. Caso contrário, se não fizer, você pode danificar seriamente o motor do automodelo. Por que tem que ser feito o amaciamento? Porque é como qualquer veículo com motor a combustão, precisa amaciar. Motores a combustão são feitos numa indústria de precisão. Dá para se dizer assim. Os motores são montados com as peças colocadas de um modo muito justo. As peças vão muito apertadas como tem que ser. Como de fato precisa ser. Porque se não fosse assim, não haveria combustão. Não haveria compressão. Então, as partes internas do motor precisam ser montadas de uma forma justa e realmente bem apertadas. O que acontece? Quando ele vem de fábrica, as partes internas, especialmente a camisa e o pistão, vêm com muito aperto. De tal forma que se você tentar utilizar o motor sem amaciar, é igual malhar ferro com ferro. É tipo malhar ferro com ferro. Vai esquentar, ele vai ferver. As peças vão colar umas nas outras. Vai colar camisa e pistão. O motor vai travar e vai quebrar. E aí é por isso que eu digo que perde a garantia. Por quê? Isso só vai acontecer se você deixar de seguir as instruções de uso. Especialmente nessa parte de amaciamento do motor. Como é que se previne esse problema? É seguindo o passo a passo. É difícil? É complicado? É um bicho de sete cabeças? Não. De jeito nenhum. O processo é fácil, é simples, é tranquilo. É só você seguir o que está delineado lá no texto, que a gente te passou por e-mail. E ali tem as instruções, o passo a passo, certinho, como que faz. Basta você ler e seguir a orientação item por item, que você vai conseguir amaciar o motor tranquilamente. Eu posso te dizer que 100% dos nossos clientes conseguem amaciar o motor de automodelo tranquilamente, só seguindo o passo a passo. Não é um bicho de sete cabeças, não é difícil. Mas, tem que ser feito. Se não fizer, é prejuízo. Então, por favor, leia com a máxima atenção para seguir o passo a passo. O que vai acontecer é basicamente o seguinte. Você vai encher o tanque de combustível, o tanquinho que aparece ali no centro da imagem, né? Você vai encher o tanque de combustível do automodelo. Você vai ligar o motor, de preferência com as rodas suspensas. Você pode colocar o automodelo em cima de um calço de isopor, ou de madeira, ou alguma superfície que não arranhe o chassi. Coloca um pano por cima, e depois coloca o carro em cima do pano para não arranhar o chassi, né? Mas, mantenha as rodas suspensas, para evitar que por um imprevisto, algo aconteça aí, que o carro saia em disparada e acabe batendo em algum lugar. Então, com as rodas suspensas, não corre esse risco do carrinho sair correndo, né? Bom, você vai encher o primeiro tanque, vai ligar o motor, e vai deixar ele girando na marcha lenta. Sempre na marcha lenta, do início ao fim do amaciamento, é sempre na marcha lenta. Quando você vê que está terminando o primeiro tanque, já abastece, enche o segundo tanque, o tanquinho de combustível, e deixa o motor ligado. Não desliga, deixa ele sempre ligado. Aí, quando você vê que está terminando o segundo tanque, já abasteça o terceiro tanque, com o motor ainda ligado. Vê que está terminando o terceiro, já abastece de novo o quarto tanque, quinto, sexto, sétimo tanque. Com o motor ligado sempre na marcha lenta. Antes e durante o processo de amaciamento do motor, jamais, jamais, faça altas acelerações, altos giros, altas rotações nesse motor, de jeito nenhum, por favor. Porque se fizer isso, pode acontecer exatamente o que eu disse, o motor ferver, travar e quebrar. Então, todo o processo de amaciamento é com o motor girando na marcha lenta. Então, você gastou do primeiro ao sétimo tanque com o motor sempre ligado, não desligue. Sempre ligado, girando na marcha lenta. É no ritmo normal do motor, no ritmo dele, na marcha lenta dele. Quando você vê que está acabando o sétimo tanque, aí já abasteça de novo o tanque número oito. Só que dessa vez, no tanque número oito, você vai deixar o carrinho no chão, já com o controle remoto, claro, controle remoto já tem que estar acionado desde o início. Desde o primeiro tanque, controle remoto sempre ligado. Então, repara lá, observe as instruções que você recebeu. Controle remoto sempre ligado, primeiro, e depois você liga o automodelo. Bom, voltando lá. Quando chegou no oitavo tanque, você já coloca o carrinho no chão e bota ele para andar. Devagar, não bota ele para correr. Roda devagar, dá umas voltas, vai para um lado, vai para o outro. Isso no oitavo tanque. Quando você vê que está acabando o oitavo tanque, abasteça de novo o tanque número nove. Bota o carrinho para rodar devagar. Você pode ir dando algumas acelerações, já pode ir acelerando devagar. Sem exagero, sem exagero. Vai acelerando, vai para um lado, vai para o outro. Vê que está acabando o tanque número nove, já abasteça de novo o tanque número dez. Chegando no tanque número dez, você já pode aumentar um pouquinho mais a aceleração. E vai rodopiando, vai para um lado, vai para o outro. Quando terminar o tanque número dez, você pode considerar que o automodelo já vai estar parcialmente, o motor vai estar parcialmente amaciado. Por que eu digo parcialmente? A recomendação de fábrica é que durante as primeiras cinco horas de uso, durante as primeiras cinco horas de uso, não exagere em rotação, em giro do motor. Não exagere em velocidade. Procure pilotar o automodelo numa velocidade média, devagar, vai com calma, vai maneirando. O motor, o giro do motor numa rotação média, não exagere em giro no motor. Durante as primeiras cinco horas de uso. Quando terminar cinco horas de uso, meu amigo, aí você pode correr para o abraço e se divertir, que o carro vai estar completamente amaciado, o motor, né, vai estar completamente amaciado, e o produto vai te entregar tudo o que ele promete. Arrancada, desempenho, velocidade, frenagem, tração quatro por quatro, câmbio de duas marchas, vai ser só diversão. Aí é só correr para o abraço. Passou cinco horas de uso, motor completamente amaciado, aí você pode descer a lenha. Beleza? O Fábio, a gente tem um serviço de pós-venda, para o caso, especialmente se você for iniciante, estiver começando em automodelismo, e você tiver alguma dúvida, ou qualquer dificuldade, passa a mensagem para mim, naquela seção de mensagem, na sua página de compras, me passa a mensagem que a gente está à disposição para te auxiliar no que for preciso, que você precisar. Qualquer dúvida, meu amigo, qualquer dificuldade, fale com a gente. Nós temos o serviço de pós-venda justamente para auxiliar o cliente, especialmente quando a pessoa está começando em automodelismo, e aí não consegue executar algum procedimento, ou tem alguma dificuldade, a gente auxilia no que for necessário. Pode contar com a gente, porque eu quero que você tire o máximo de proveito possível, o máximo de benefício possível da sua aquisição, da sua compra. Afinal, é um produto que não é nada barato, e ninguém compra um automodelo para ficar parado. Então, justamente por isso, se você tiver alguma dúvida, me pergunte que a gente está à disposição para auxiliar, para te ajudar. Beleza? Parabéns pela compra, espero que se divirta bastante aí com esse carrão. Valeu? E por favor, leia as instruções de uso antes de tentar fazer qualquer coisa no automodelo, beleza? Que aí, desde que você siga o passo a passo, está garantido. Pedics Comercial, um grande abraço!